Enigma do Oriente Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia, por mais um vídeo, tá bom? O nosso tema agora é essa pessoa vai te procurar, demora Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776 Esse é o WhatsApp do Enigma do Oriente São 5 perguntas respondidas pelo áudio via WhatsApp Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Ele ou ela vai te procurar? Opção 1, mãe e manjá Opção 2, nanã, mãe e nanã, vovó e nanã, adapte a sua situação Eu chamo de mãe também Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, orixá tempo Opção 4, oxumaré Para quem nunca teve nada com essa pessoa Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais sentir Uma afinidade E vamos dar início à nossa tiragem, tá pessoal? Para quem escolheu a opção Número 1, a mãe e manjá Se essa pessoa vai te procurar e se demora Traz 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 a energia dessa pessoa para cá, pessoal Pensa na pessoa Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Viva mãe e manjá Então, meus queridos amigos e amigas Bom, quando eu pergunto se essa pessoa vai te procurar As cartas me dizem a seguinte mensagem Essa pessoa sim vai te procurar Você está entrando num momento de sorte Momento de equilíbrio Um momento onde uma sorte grande está em volta de você Haverá uma procura que irá te surpreender Vai ser uma procura que vai realmente te trazer uma emoção Vai te trazer uma renovação Alegrias e esperança Notícia fresca Chegando Aonde essa pessoa que está afastada Ela vai se comunicar com você Ponto As coisas estão no caminho certo Essa pessoa vai sim Demonstrar para você Alguma coisa que vai fazer você se sentir Tendo uma vitória Essa pessoa vai se comunicar com você Vai acabar o bloqueio Haverá uma transformação nas situações de vocês Aonde eu vejo que essa pessoa Ela vai sim dar o braço a torcer E vejo um panorama diferente acontecendo na sua vida Aonde essa pessoa vai demonstrar sentimentos Vai trazer uma certa estabilidade para você Você vai ter uma notícia dessa pessoa Aonde vai trazer uma harmonia E vai trazer bons momentos para vocês Essa pessoa vai te procurar Não demora É rápido Porque tem sentimentos por você E vejo também que você Meu amigo Minha amiga Está fazendo alguma coisinha aí Minha macumbeira Tá sim Tá rindo Porque você está fazendo alguma coisa Nem que seja oração Simpatia Ah, mas tá sim Você é meu amigo Meu macumbeiro de plantão aí Está fazendo alguma coisa Tá dando certo Tá dando certo Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente Essa Opa Adoiar, perdão Essa foi a opção número 1 Da Mãe Emanjá Essa mãe maravilhosa Que toma conta da gente Né, gente? Deixe o seu nome nos comentários Para participar Da corrente de oração Para que a Mãe Emanjá Abençoe seus caminhos Abençoe sua vida E traga para você Tudo o que é seu Por merecimento WhatsApp do canal Para você participar Das 5 perguntas É o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe O seu like Opção 2 Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa A opção 2 É com a Mãe Nanã Que a Mãe Nanã Abençoe a vida de todos vocês Tragam sabedoria Tragam felicidade Prosperidade e amor Coloque o seu nome aí Para a corrente de oração Também Na opção 2 Da Mãe Nanã Será que essa pessoa Vai te procurar? Será que demora? Mentaliza essa pessoa Opção 2 São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com esse Ser amado Mentaliza aí Por favor Viva a Nanã Aqui realmente Vocês estão Sem se falar Mas a Nanã Já fala Que é por pouco tempo Olha que delícia Pessoal A Mãe Nanã Traz para você A seguinte mensagem Esse bloqueio Esse afastamento Vai acabar Tá? Essa pessoa vai sim Te procurar Porque existe amor Existem sentimentos Existe carinho Existe felicidade Entre vocês E vejo sim Que essa pessoa Vai te procurar Porque confia demais Em você Tá? Essa pessoa Ela Mesmo que vocês Estejam sem se falar Já há um tempo Ela vai voltar Na amizade Vai voltar Naquele joguinho Sabe? Porque ela tem amor Por você E é um amor Enraizado É uma coisa já De outras vidas É um karma Vocês têm Uma ligação espiritual Você Esse ser humano Que você pensou Tem uma ligação espiritual E vejo aqui Que essa pessoa Pode ter muitas opções Até Mas ela Ela volta Para você Porque ela Pensa demais Em você Vem novidade Vem uma mudança Na situação De vocês Adapte a sua Situação Aqui Haverá procura Não demora Gente É rápido Entendeu? Duas cartas De velocidade Essa pessoa Vai te procurar Vai te procurar Vai te convidar Vai te convidar Para fazer uma viagem Vai ter que fazer Uma viagem Para te encontrar Pensa demais Em você Essa finalização Vai ter realmente Um reinício Aí Essa pessoa Vai vir se entregar Para você Vem movimentação São movimentações Positivas E você E você Vai ter A notícia Dessa pessoa Sim Esse bloqueio Vai acabar O inimigo Que tentou Atrapalhar Vocês Também Que jogou Essa energia Pesada Está sendo Cortada Porque a Nanã A mãe Nanã Tem esse poder De cortar Tudo o que foi jogado Para você De negativo Que os orixás Da espiritualidade Tomam conta Na sua vida Nesse momento Abra os seus caminhos E traga tudo Que é seu Por merecimento Deixe no comentário O seu nome O nome das pessoas Que você tem afeto Que você quer o bem Também Que quando a gente Faz o bem A gente colhe o bem Tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer A todo mundo Que tem se inscrito No canal Todo mundo Que tem deixado O like Todo mundo Que tem Ativado o sininho E vocês que vejam O vídeo Todos os dias Gratidão Opção 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Orixá Tempo Vamos ver aqui Se essa pessoa Vai te procurar E se demora É um amigo Novo Uma amizade Antiga Aquela pessoa Que você está gostando Sumiu Será que ela Vai te procurar? Mentaliza aí Por favor Canal Enigma do Oriente Essa pessoa Que sumiu Ela volta Para os teus caminhos? Vai te procurar? Demora? Salve Orixá Tempo Pessoal Aqui Claro que essa pessoa Volta Oxe Esse já não voltou Tem gente Até que vai receber Comunicação Assistindo o vídeo Então pessoal Aqui é claro Que tem volta Essa pessoa Ela vai tentar Te seduzir Ela vai se envolver Com você Haverá uma estabilidade Entre você e sim A pessoa já tem Essa amizade Com você Vai deixar fluir Essa amizade Porque gosta de você Vai sim Tirar o bloqueio Ela só não está com você No momento Que ela foi resolver Alguma coisa Ela foi tirar Alguma barreira Tirei a barreira Para poder ficar Só as coisas boas Entre vocês Esse afastamento Que ela deu É para resolver Alguma coisa Mas ela vai se comunicar Tem sentimentos Acredita que pode sim Ter alguma coisa Com você E pensa demais Em você Pensa com paixão Com desejo Vai vir algum tipo De convite também Para vocês Referente a essa pessoa Aqui está muito positivo Pode relaxar A sua mente Fique tranquila Fique tranquilo Que essa pessoa Vai te procurar Não demora Tem sentimentos Vem estabilidade Vem equilíbrio Entre você E essa pessoa Pode aguardar Que logo logo Você vai estar feliz Volte aqui no canal E deixe o seu comentário Quero saber Canal Enigma do Oriente Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2198 655 6776 Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você gosta 7 pedidos Para que o Orixá Tempo Realize seus pedidos Gostaram? Vamos agora Para a opção Número 4 Exumaré Salve Exumaré Salve a sua força Salve a sua energia A tiragem número 4 São para pessoas também Que nunca tiveram nada Com essa pessoa É um amor novo Alguém do passado Que você quer Aquela pessoinha Que você quer que te procure Independente da situação Vamos ver aqui Mentaliza essa pessoa Será que essa pessoa Vai te procurar? Será que demora? Traz Traz energia Desse ser humano Para cá Então gente Essa pessoa Vai te procurar Papum Vai te procurar sim Demora um pouquinho Mas vai te procurar Essa pessoa Sente saudade de você Essa pessoa Tem sentimento Por você já E vai querer sim Vai querer viver Esse momento Com você Que você tanto quer Vem aí uma melhora Vem um equilíbrio Vai ter sim Momento de você Colher tudo o que você Quer com essa pessoa Vai te procurar Demora um pouquinho Só Vai te mandar mensagem Vocês vão conversar E vai surgir Um relacionamento Porque a paixão Vai falar mais alto Essa pessoa Vai aproveitar A grande oportunidade Que vem aí Em relação a você Existe um desejo Muito grande Você vai ter vitória Com essa pessoa Veja ela tomando atitude E com isso Vocês conseguindo Ser bem honestos Um com o outro E depois dessa conversa As coisas acontecendo Muito desejem Vai ter convite Aí gostoso Aí pra vocês Ela pensa muito em você Ela pensa em conversar Ela pensa em Não tira você da mente A grande verdade é essa E pensa sempre em estar com você Essa pessoa aqui Já tem um afeto Grande por você Só que é uma pessoa Que não sabe muito bem Como agir Pra dar um passo maior Em relação a você Gostaram? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Esse é o canal Da Coruja Enigma do Oriente E aí Obrigado.